No dia 31 de junho deste ano, depois de mais um dia de trabalho, o empresário José Hilton Canuto, 41 anos, seguia para o estacionamento com o enteado para buscar o veículo, quando ambos foram abordados por dois criminosos. Na tentativa de assalto, José Hilton foi alvejado e morto. A morte do empresário entrou na estatística de crimes dolosos contra a vida da Secretaria da Segurança Pública. Um levantamento de homicídios e latrocínios no período de 1º de janeiro a 4 de julho deste ano faz uma radiografia da criminalidade na capital e no interior. Os dados do sistema de monitoramento de crimes letais violentos intencionais revelam um aumento no número de mortes em todo o estado de pouco mais de 10%. Foram 346 mortes no primeiro semestre deste ano contra 313 no mesmo período do ano passado. Na capital, a criminalidade também cresceu, um aumento de 7% no número de mortes, 183 este ano contra 171 de janeiro a junho de 2015. Para o coordenador de estatística e análise criminal da Secretaria da Segurança, os dados vão ajudar o governo na elaboração de estratégias para combater a escalada da violência no Piauí. A gente já localizou esses municípios em que estão ocorrendo com maior frequência esses crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, de modo que a gente pode intensificar as ações da polícia civil e militar, de forma a gente conseguir reduzir esses crimes e ao final do ano ter índices menores que o de 2015. crayonis crayonis crayonis